E a galera gritava, pega a jararaca Pega a jararaca, só não pega quem não quer Pega a jararaca, ela só fica em mude Pega a jararaca, cobra pica, é comum Pega a jararaca, ela só fica no bumbum E a galera gritava, pega a jararaca E a galera gritava, pega a jararaca Pega a jararaca Eu tenho uma amiga muito boa Mas é venenosa e fica à toa Se pisa no seu rabo, ela ataca O seu apelido é jararaca Eu fui no bailão e levei a jararaca Tava assim de caminhão, foi amanhã confusão Alguém sentou na cobra, foi aquele sururu Só tava jararaca no salão, brincando furioso E a galera gritava, pega a jararaca E a galera gritava, pega a jararaca E a galera gritava, vai, 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 vai Pega a jararaca Pega a jararaca, só não pega Pega a jararaca, pega a jararaca Pega a jararaca, pega a jararaca Pega a jararaca, pega a jararaca É que eu toquei o amor, tem só de raiva Minha galera grita Ai, ai, ai Vai ninguém tratar, não vai te abrir isso Vai Ô Bruno Vai Luiz, é só o CB, viu Ai mano, quem tem irmão não tá sozinho Ô Bruno, obrigado Luiz Segura aí meu amor Segura a Lucinha, vai Lu Vai Uuu Uuu Epa Pobre daquele Que gostar de você Pobre daquele Que pensar em te amar Vou dar conselhos Que passam de mim como espelho Gostei e sofri Perdi tanto tempo Estou acabado Você me iludiu Mais de vingança Só vou Que engana mais ninguém Vou até pregar aviso Por onde passar Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar você enganar A mais ninguém A mais ninguém Não vou deixar você enganar A mais ninguém Opa Segura bem Segura bem Vai bem Vou até pregar aviso Vai bem Vai Por onde passar Por onde passar Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar você enganar A mais ninguém 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 Vai Bruno Vamos embora É mês de junho Eu e a galera Vamos reunir Tantar o pé na estrada Vamos comer água Não tô nem aí Eu tomo pinga na veia Pra não ver noé Não me pedindo cantada O São João chegou E na vasinha ficou É a minha parada Bateu na porta e manhinha Foi lá ver Estão dizendo que é um tal de fusoê Bateu na porta e manhinha Foi lá ver Estão dizendo que é um tal de fusoê É fusoê É fusoê É fusoê E esse bloco só vai dar Eu e você É fusoê O bloco da vasinha É fusoê Vou comer água Até o dia amanhecer É fusoê Isso é o bloco da vasinha Nossa região É Flaca Vasinha Rio do Pires Eita fogo Que eu adoro É mês de junho Eu e a galera Vamos erronir Botar o pé na estrada Vamos comer água Não tô nem aí Eu tomo pinga na veia Pra não ver mulher Me pedindo cantada O São João chegou E na vazia ficou Agora é outra parada Bateu na porta e manhinha Foi na fé Estão dizendo que é um tal de fusoê Bateu na porta e manhinha Foi na fé Estão dizendo que é um tal de fusoê É fusoê É fusoê E nesse bloco só vai tá eu e você É fusoê É fusoê Vou comer água até o dia amanhecer É fusoê É fusoê E nesse bloco só vai tá eu e você É fusoê É fusoê Vou comer água até o dia amanhecer Eu, Luiz e Messias do violão Comer água até o dia amanhecer E o teclatista João Marinho Umho, Luiz e Messias do violão Simbora assim, ó Vem Epa, o porró aqui não para Segura G Forroseiro, né amor Doente de amor, o meu coração me mandou procurar Um amigo meu, o que aconteceu pra ele contar? Cheguei disposto, sorriso no rosto e ali me sentei Notei que o amigo sofria comigo, então me calei Notei que o amigo sofria comigo, então me calei Notei que o amigo estava sofrendo de amor, sua namorada também me deixou Que coincidência, imaginei você Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele sofria da mesma paixão Estar me queimando já faz quase um mês Doente de amor, o meu coração me mandou procurar Um amigo meu, o que aconteceu pra ele contar? Cheguei disposto, sorriso no rosto e ali me sentei Notei que o amigo sofria comigo, então me calei Notei que o amigo estava sofrendo de dor, minha namorada também me deixou De coincidência, imaginei você Não pude mais falar pra ele da desilusão Ele sofria da mesma paixão, que está me matando já faz quase um mês E o namorado chamava Dodô, meu Deus E o amigo estava sofrendo de dor, minha namorada também me deixou Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele estava da mesma paixão Que está me matando já faz quase um mês E o namorado chamava Dodô, meu Deus do céu Opa, aí vou embora, vou embora, vou embora Outro Bebouro, bebouro, bebouro Bebouro, bebouro Conheceu um dia, conheci seu Zéinha do Trio Alvorada Um forrózal que animava o povo Quem estava de fora, cadendo entrava É um forró que até hoje encanta Forrozeiro de cama, fica doido pra ir Como dizia Luiz Gonzaga Forró do Trio Alvorada, ele vai bater Onde chegava, animava a festa Forró e seresta por toda a Bahia Ele é composto de saudade alguma Triângulo agora, vem muita alegria É pé de serra, meu bem É pé de serra, forró do Trio Alvorada Verdadeiro pé de serra É pé de serra, forró do Trio Alvorada Quem sabe o que é forró, não fica fora por nada É pé de serra, meu bem É pé de serra, forró do Trio Alvorada É verdadeiro pé de serra É pé de serra, forró do Trio Alvorada Forrozeiro de verdade, não fica fora por nada Alô Zé, bora, brum Um abraço pro meu irmão A minha sobrinha aí, ó Coisa linda, coisa linda do Tio E foi assim que aconteceu o dia É pé de serra, esse seu Zé, do Trio Alvorada Ele é composto de saudade alguma Triângulo agora, vem muita alegria É pé de serra, meu bem É pé de serra, forró do Trio Alvorada Verdadeiro pé de serra É pé de serra, forró do Trio Alvorada Corruzeiro de verdade, não fica fora por nada É pé de serra, forró do Trio Alvorada Isso, meu irmão, é, bora, placa E os ouvintes daí, ó Vai O que você foi embora, José? Não caminamos isso O povo todo chorando Todo mundo perguntando Cadê o exército, Chico? Por que você foi embora, José? Não tava combinado isso O povo todo chorando Todo mundo perguntando Cadê o exército, Chico? Era uma quinta-feira Falava de brincadeira Queria fazer uma viagem A turma brincou, riu Pegou o carro e saiu Conforme a sua vontade Já era quase noite Já era quase noidinha No bar de pau, meu Matias O amigos reunido Ninguém esperava isso Aconteceu e disse Por que você foi embora, José? Por que você foi embora, José? A notícia então correu E partiu um amigo seu Pra junto de Jesus Cristo Por que você foi embora, José? Nós não combinamos isso O povo todo chorando Na lenda perguntando Cadê o exército, Chico? Por que você foi embora, José? Não tava combinado isso O povo todo chorando Todo mundo perguntando Cadê o exército, Chico? Vai, João Alô, Genevaldo Olha o Luiz aí, ó O Brudos da Placa Meus amigos, meus irmãos Bora Só nos restou a saudade Sua maior gonzada Foi o seu maior legado Só te pediu alegria Com que eu vi sua família Quem esteve no seu lado Fosse o maior forneiro Fez aqui muito beleiro Mas está junto de Deus E que paz é, Chico? E aqui seus amigos Vão ouvir sempre o som seu Seu forró, ninguém esquece Seu forrozeiro da peste Fica aqui o abraço meu Por que você foi embora, José? Nós não combinamos isso O povo todo chorando Todos os amigos perguntando Cadê o Zé de Chico? Por que você foi embora, José? Não estava combinado isso O povo todo chorando Todo mundo perguntando Cadê o Zé de Chico? Segura, pô! Segura, pô! Como é que é mesmo? Que um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!